4511 Se o presente é feito com ação O futuro já está em suas mãos Raimundo Matos é o nosso amigo Raimundo Matos é o nosso irmão Por isso eu voto 4511 Nosso federal voto de coração Que a hora é agora E novos dias vão chegar, você vai ver o amanhã Senhoras e senhores, esse momento para fazer as boas-vindas nessa grande festa Eu passo a palavra para o seu excelente prefeito Atila Câmara Bom dia Estou muito feliz com a animação que eu vejo aqui hoje E eu peço que vocês prestem atenção Nas minhas palavras Para dizer a importância desse momento Não para mim e nem só para vocês Mas para o município de Maranguape Vocês que tiveram a capacidade de ir para a rua Dois anos atrás E vencer uma pesada e forte máquina Para mudar a história desse município Nesse momento a gente chama Para que Com a mesma capacidade Com a mesma força Com a mesma vontade Como vocês foram para mim Eu peço que vocês voltem às ruas agora Para dizer o que é melhor para Maranguape E o que é melhor para Maranguape É exatamente aquelas pessoas que não abandonam o nosso município E que ajudam o nosso município a crescer A minha obrigação como prefeito é de unir as forças De buscar recursos Buscar a sustância necessária para que o município possa desenvolver E isso passa por essa eleição Não se ganem e não achem que essa eleição é menos importante do que foi a nossa há dois anos atrás Ela é tão importante quanto a nossa Primeiro porque ela influencia na próxima daqui a dois anos E porque ela determina quem serão os representantes em nível estadual e em nível federal Que é onde a gente vai buscar recursos para realizar todas aquelas promessas E aqueles compromissos que nós fizemos em campanha E eu tenho a responsabilidade de pedir o que é melhor para Maranguape Eu como prefeito não posso me omitir nesse momento Em que a gente tem a obrigação de explicar para o povo as dificuldades Com que encontramos na prefeitura e o que é que nós queremos para o município O deputado federal Raimundo Matos que repito tem as suas opções Mas eu não poderia jamais deixar de prestar esse apoio para o Raimundo Virar as costas para ele nesse momento Pois o Raimundo no seu histórico de deputado tem obras importantes Como a Sud de Itapebuçu Como prefeito trouxe a água de Maranguape Que nós estamos pelejando pela adutora Que é a nova adutora porque a adutora ainda é que o Raimundo deixou Desde 1990 quando o Ciro Gomes era governador do estado do Ceará E o Raimundo era prefeito de Maranguape E o Raimundo só nesse tempo que a gente é prefeito Já conseguiu empenhar um CVT que a prefeitura inclusive já depositou A contrapartida um novo CVT para o Amanari Que vai servir de qualificação para o povo de Maranguape Raimundo conseguiu empenhar 3 milhões de reais para o novo ginásio de Maranguape Porque Maranguape hoje não tem um ginásio para servir aos desportistas E para sediar grandes eventos não só de esporte O Raimundo através da sua força conseguiu empenhar esse ginásio 500 mil reais para estradas vicinais em Maranguape Que é o pissarramento das estradas para quem vai para o interior As estradas chamadas estradas carroçáveis Recursos para um novo laboratório no Hospital Doutor Agel Recursos no valor de mais ou menos 500 mil reais se não me engano Para a construção de um novo e moderno laboratório para a saúde de Maranguape Uma nova retroescavadeira que já está servindo para a limpeza pública E para construir açudes e estradas no interior Já está rodando sob o comando do Valber Foi conquista do deputado Raimundo Matos Uma nova praça Uma praça nova no novo Maranguape Vizinho o presídio do Mororó Uma praça no valor de 400 mil reais que já está empenhada O projeto está ficando pronto Que vai ser muito importante para o lazer, o entretenimento E também a qualidade de vida daquele povo Daquele bairro que é o maior bairro do município Recursos para a banda municipal Maestro João Inácio da Fonseca Que está aqui representada pelo Teta Que há muitos anos não recebia novos instrumentos E que através de emenda do Raimundo já foi conseguido Recursos para a modernização da biblioteca pública de Maranguape Que é um grande equipamento de cultura E de formação cultural da nossa juventude Dois novos CRAs Porque nós temos dois CRAs alugados Que a estrutura não é a ideal Um no novo Maranguape E um no Parque Irassema A secretária Vitória Regi está até ali E sabe como esses CRAs serão importantes Para esses que são os dois maiores bairros do município É onde vai atuar o Bolsa Família É onde vai ter assistência primeira e básica Para as famílias mais carentes de Maranguape Uma emenda no valor de 600 mil reais Um no Parque Irassema E outro no novo Maranguape Além de uma praça perto da igreja do Amanari E a liberação do seguro safra E esse registro que eu quero fazer aqui Sempre que eu vou à Brasília É o deputado Raimundo Matos que me recebe Eu vou com muitos colegas prefeitos muitas vezes E às vezes os meus colegas prefeitos Ficam boiando lá em Brasília De ministério em ministério sem saber aonde ir E é o deputado Raimundo Matos que nos conduz sempre Marcando audiência e representando Maranguape Em todos os ministérios aonde a gente vai Inclusive para batalhar por programas federais Como o de saúde, de creche, de escolas É o deputado Raimundo que consegue através Da sua assessoria parlamentar Marcar essas audiências Você sempre veio no Facebook Com algum ministro, com algum secretário Aquilo é força e prestígio Do deputado Raimundo que representa Maranguape Lá em Brasília O arco metropolitano Que teve também uma participação importante Do deputado Raimundo Matos Quando era ainda relator da comissão do orçamento O arco metropolitano é uma rodovia que vai ligar A BR-116 lá no Chorozinho Até o porto do Pecém Isso vai significar para nós Que quem mora em Umarizeiras Vai ficar a 70 quilômetros no porto Quem mora em Amanari Vai ficar a 60 quilômetros do porto Quem mora em Itapé-Bussu Vai ficar a 70 quilômetros do porto do Pecém Vai ficar mais fácil Tanto para conseguir emprego Quanto para trazer indústria Porque a indústria procura o desenvolvimento E procura com certeza onde as rodovias estão passando O IFCE que começou lá atrás É bem verdade com o deputado Raimundo Quando colocou a emenda no orçamento Quando ainda era Escola Técnica Federal Graças a essa emenda A Dilma pôde fazer uma expansão universitária para o Ceará Onde seis cidades ganharam o Instituto Federal De Ciência, Tecnologia e Educação E Maranguape foi uma delas E todos sabem que nós estávamos arriscando perder essa universidade Se nós não tivéssemos chegado com um terreno de seis hectares Lá no Alto do João Grande Para garantir a primeira universidade Escola Técnica Federal Pública gratuita da história do nosso povo Infelizmente A cabeça abençoada dos nossos adversários Fez com que houvesse até uma denúncia ambiental E essa obra tivesse um atraso Mas Deus é maior E o nosso trabalho também Nós somos a Semasse Regularizamos E a obra deve ser retomada Dentro de pouco tempo Finalizando A gente Tem a obrigação quando assume gente A obrigação de quem ganha É estender a mão E buscar união para governar É lógico Que a gente tem muita gratidão Por quem trabalhou com a gente na campanha Esses momentos jamais serão esquecidos Mas tem outras pela frente E a gente quer Que outros irmãos estejam junto com a gente Porque isso é matemática Soma um com o outro Quem tem mais voto ganha E não tem outra saída E é por isso que eu peço a vocês Que estendam a mão também Para quem quer ajudar Maranguape E quem não votou com a gente na outra eleição Porque a gente precisa de força Para ter ainda mais condição De lutar por Maranguape E como vocês sabem Tem até algumas pessoas Que não estão mais com a gente Porque infelizmente A gente sabe que nem tudo na vida É do que a gente quer Há pessoas que entraram na prefeitura E esperavam uma coisa E outra Enquanto eu estiver na prefeitura Vai ser outra mesmo Porque eu não vou permitir Que façam na prefeitura Aquilo que não é correto E arrumaram até Um novo jeito de ser demitido Aqui a turma é demitida E ligeira apresenta uma carta na internet Dizendo que pediu exoneração Quando não é verdade Essas pessoas não fazem falta Fazem muito bem estar do outro lado Porque aqui só cabe gente Que quer o bem do município de Maranguape E aí eu queria finalizar Pedindo a vocês de novo Vamos para a rua Não se encabulem Quando a gente é governo é assim mesmo A gente leva pancada Mas a gente tem o que mostrar A gente tem candidatos Que amam essa terra E que estão aqui no dia a dia E a gente não pode se acanhar Nem se acovardar Diante da primeira pancadia Que a gente recebe Nós fomos para a rua Com muito mais dificuldade E com muito menos condição E mostrando ao povo de Maranguape Que tínhamos as melhores propostas Não precisa ofender a ninguém Só precisa perguntar Onde é que esses cabos Estavam esse tempo todinho Que não apareceram E mostrar o que é que a gente já fez E o que é que vem por aí E nós vamos para a rua Nós vamos para a luta De peito aberto Sem precisar de eliminar Para segurar a candidatura Porque aqui A ficha é limpa Aqui Todo mundo Está no mesmo barco O nosso partido Aqui É Maranguape E eu finalizo dizendo Uma coisa que vocês lembram muito bem Nós não mexemos com ninguém Nós gostamos de trabalhar Vamos para a luta E vamos para a vitória Esse nosso encontro É de suma importância Não é para o Raimundo Esse nosso encontro Não é de suma importância Para o deputado Lucilio Esse nosso encontro Não é também de suma importância Para o prefeito Arta É de suma importância Para os 123 mil maranguapenses E é essa a nossa mensagem Por que é importante Para os 123 maranguapenses Porque está no momento Em que nós Somos chamados As urnas Para definir Sobre os nossos destinos Os destinos dos idosos Os destinos daqueles Que estão desempregados Daqueles que melhoram A sua condição de vida E querem melhorar mais Daqueles que necessitam De segurança Daqueles que necessitam Da educação Daqueles que necessitam De apoio De que através Do voto Pode ter a representatividade Vocês ouviram o prefeito Adler E viram A diferença De ter um município Que tem apoio De um deputado estadual E tem apoio De um deputado federal Eu fui prefeito Dessa cidade Não tive a felicidade De ter duas pessoas Maranguapenses Que a história Do Maranguapé Não tem ainda Está tendo agora De ter um deputado Estadual eleito Por Maranguapé E um deputado federal Eleito por Maranguapé Nós tivemos O deputado Luiz Girão Nós tivemos O deputado Alfredo Marques Nós tivemos O deputado Zé Mario Barbosa Mas nunca um prefeito Na história de Maranguapé Teve dois Maranguapenses Trabalhando todo dia O dia todo Pela sua cidade O Ceará São 184 municípios O Brasil São 5.573 municípios E faz a diferença Você ter um deputado estadual E um deputado federal Da sua cidade Que nasceu Nessa cidade Eu descendo aqui A Coronel Neopaule Para ir para a missa Para a igreja Para a placinha Para bater racha Aqui no Maranguapé Para namorar com as meninas Ali na praça Capra São de Abreu Né? E tal E isso é que nós Precisamos E isso é que nós Precisamos conversar Com cada um Conversar dentro de casa Cada um de nós Temos nosso ciclo de amizade E agora com essas histórias De Facebook Não sei o que Não sei o que Todo mundo está ligado A todo mundo Então precisamos Da força àquele Que nós demos WhatsApp O Pedro Câmara Que está aqui Na nova geração Né? Geração Y Né? WhatsApp Aqui do Pedro Câmara Nós temos Esse ciclo de amizade De que nós Também Há poucos anos Através do nosso voto Definimos Quem iria Administrar o nosso Maranguapé O Adler leu aqui Os compromissos Nosso dever de casa De como deputado Federal Trazer as coisas Para o Maranguapé Na hora de definir No orçamento Da união Está lá o Maranguapês Puxando para o Maranguapé Isso faz a diferença Isso faz a diferença O Pedro Câmara Foi prefeito Por 10 anos Fez uma obra hídrica Fez uma obra hídrica E nenhum outro Gestor Fez uma obra Daquele tamanho Que foi o Forquilha A maior briga Hoje É por água Lá no Quixadá A população De Quixeramubim Não vai autorizar Buscar água Lá no Carropipa Para Quixadá Lá em Independência O pessoal De Novo Oriente Não está autorizando Os Carropipa Tirar água Para o Novo Oriente Lá em Nova Russas Não tem água Nas casas E o Pedro Câmara Com recurso próprio Fez O Forquilha Já pensou O Maranguapé Sem Forquilha? Os Carropipa Estavam buscando água Aonde? Pense nisso Não gostaria Já pensou O Itapé-Bussu Sem o açude Já pensou O Itapé-Bussu Sem o açude Como é que seria? E o nosso compromisso Do Raimundo É nós fazermos O açude da Jubaia Para também Naquela região Nós garantimos Aquilo que é Mais essencial Para a nossa vida A gente pode passar Dois dias Três dias Quatro dias Sem comer Que ninguém vai conseguir Passar muito tempo Sem beber água E o prefeito Arta Fez muito bem Quando ele me ligou Um dia Disse Ai mundo Eu estou pensando No fazer o carnaval Tal Eu disse Rapaz E o pessoal Não vai achar ruim Tal E você vai fazer o que? Ele disse Não Vou pegar o dinheiro Para fazer posto profundo Eu disse Faça na hora Não faço o carnaval E faço o posto profundo O Pedro Câmara Quando foi prefeito Eu quando fui prefeito Ainda tive a felicidade De ter o Luizinho Girão Como deputado federal Quando eu fui prefeito O Luizinho Girão Era deputado federal A gente ia lá em Brasília Brigar pelas coisas Mas ninguém tinha Um deputado estadual Olha São quantos mil eleitores Aqui? 60 mil Que votam 60 mil 70 mil Cai dentro da urna 60 mil eleitores Vamos fazer uma continha Bem fácil Eu tenho que encher Dois castelões de votos Eu tenho que encher 120 mil votos Dois castelões de votos Por quê? Porque tem a legitimidade Eu anotei um Daqui O Arte disse Não sei o que Força política Representatividade política E a força política Ele vai valer Pela quantidade de votos Que ele der Para os seus candidatos Vai ter força política Na hora Que eu vou com o Arte Lá no ministro A gente tem a representatividade De dizer Ministro Eu estou representando Aqui Os 123 mil Cearense O senhor tem que botar O Instituto Federal de Educação O senhor tem que garantir Recursos para a saúde Ministro, presidente Você tem que garantir O apoio ao homem do campo E isso faz o diferencial Faz o diferencial E a gente tem que refletir Às vezes a pessoa Não vou me meter em política É corpo Acaba safado Política Não vai resolver nada Mas o sistema Político brasileiro Democrático Brasileiro É de chamar a população Para escolher Os seus representantes E a nossa presença aqui Já reafirmando O que o Acre disse A gente precisa ser grato Realmente com aqueles Que sempre tem colaborado Conosco E lado a lado Com o prefeito Acre Lado a lado Com o prefeito Acre Tem todos esses vereadores Vereadoras Está aqui 100% da bancada feminina Aqui Que são Que são os porta-voz Da comunidade Quando tem um problema Lá no tal canto Aí lá o Naljosa O Naljosa vem na gente Vem no prefeito Vem Liga para a gente Liga para o Lucil O Xerês Quer dizer Todos aqui Tem essa representatividade Como os vereadores E é importante Ter Infelizmente Aqui e acolá Tem alguns Que não tem Essa Essa Pactuação Concretizada Certo Mas são São 70 mil Eleitores São 60 mil Votos 60 mil Votos Maranguap Tem que ser Ter seu estadual Saindo daqui Pega batida Ponta virada Não tem que ter conversa Tem o potencial Para ajudar o Raimundo Para a gente poder Lá com Maracanau Lá com Fortaleza Alguns outros municípios Que a gente também Tem esse compromisso Completar Encher dois castelões De votos Então esse momento É um momento importante Todos esses compromissos Políticos Administrativos Esse grupo Tem Efetivamente O compromisso De continuar Ajudando O nosso município De Maranguap Como os Maranguap Pensem E isso faz A diferença Faz a diferença É claro Que vão surgir Outros candidatos Não vamos Nos incomodar Com isso O processo é democrático Mas Aqui não tem Nenhum ficha suja Certo Aqui não tem Ninguém Que está esperando Eliminar Não sei o que Para ser candidato Para não ser candidato Não tem Pense nisso Então a gente tem que ter Essa análise Para que através Dessa pactuação Vereador Antônio Castro Para que através Dessa pactuação Nós possamos ter Efetivamente O Maranguap Mais desenvolvido O Maranguap Com apoio Do Lucilvo Do Raimundo Junto com os nossos Vereadores e vereadoras Buscando aquilo Que todos vocês Almejam Almejam É ter mais emprego É ter mais renda É ter mais segurança É garantir Assim mesmo tudo Mais investimentos Em todas as áreas Aqui no município De Maranguap Então com certeza Quando for Sete horas da noite Começar As urnas Serem apuradas Não Sete horas da noite não Quando a gente pegar Aquela fitazinha Em cinco horas Em cinco minutos Vai estar lá Uma multidão De quatro, cinco, onze Na hora que você receber Naquela sessão Naquela sessão Você receber Aquela fitazinha Ok Então me despeço Aqui de vocês É certo que O prefeito Átila vai fazer Algumas outras reuniões Alguns diálogos Mas mesmo Não vamos esperar Pela coordenação Da campanha De fazer reunião De fazer isso Aquilo, aquilo outro Nós mesmos Podemos fazer O nosso diálogo Na nossa casa Na nossa família Na hora que estiver Tomando uma pinguinha Na hora que estiver Tomando café Na hora que estiver No forró Não sei onde for Não, o Antônio de Castro Que é bom nisso Certo É o irmão Então esse é o nosso apelo Mais uma vez Eu preciso Mais uma vez Do apoio de Maranguap Para que nós possamos Retornar O Congresso Nacional E fazer Porque nós possamos Ter Acima de tudo Um representante Legítimo De Maranguap Raimundo Matos Pontapé inicial Foi dado Para essa campanha De deputado federal E você bem recebido Como foi Maranguap Como você vê Essa próxima batalha É muito gratificante O nosso retorno Aqui a Maranguap No momento em que Várias lideranças políticas Vereadores Suplentes vereadores Vez prefeito Pedro Câmara O prefeito Pedro Câmara O oficializa O nosso apoio A nossa eleição Nós temos uma missão Lá em Brasília De fazer com que Nós possamos ter Assímo de tudo A representatividade De Maranguap No Congresso Nacional Para os nossos Telespectadores Tua ideia O Brasil tem 5.575 municípios São 513 deputados Então é muito importante Para Maranguap Ter o seu deputado federal Que nasceu aqui Que estudou aqui Que conhece Os problemas de Maranguap Defendendo Lá em Brasília Os interesses Da nossa população Para ajudar O nosso prefeitório Faz a diferença A gente observa Vários projetos Estruturantes Que aqui chegam É fruto Da nossa presença Lá na Câmara Federal Essa questão Do Instituto Federal De educação Use cursos para a área Do esporte Use cursos para a área Da educação Também para a área Da saúde E isso faz com que Nós possamos ter Através dessa mobilização Esse lançamento oficial Da candidatura Vai fazer com que Nós possamos ter Assímo de tudo Essa maior responsabilidade E esse compromisso Não é nem somente Responsabilidade É o compromisso Maranguapa Tem 70 mil votos Então nós poderemos Sim Nós vamos ter A necessidade De ter 120 mil votos Maranguapa Pode contribuir Com um grande percentual De votos Para dar mais força Dar mais representatividade Para chegar lá em Brasília E defender os interesses Aqui do município de Maranguapa Maranguapa